Sim, deve haver o perdão para mim Se não nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Sim, deve haver o perdão para mim Se não nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus os braços levantei Blasfemei, hoje todos são contra mim Todos erram neste mundo, não há exceção Quando voltam à realidade, conseguem perdão Porque é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira Faço tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira Sim, deve haver o perdão para mim Se não nem sei qual será o meu fim Se não nem sei qual será